VARÃO RECORDS, GRAVANDO TUDO TÃO DIZENDO QUE EU SOU QUEREM ME CALAR VOU QUEBRANDO AS VARRENHAS O QUEBRADO OS BARRIOS! O QUEBRADO OS BARRIOS! O QUEBRADO OS BARRIOS! Eu só queria falar uma coisa antes de começar a bagaçar tudo, tá ligado? Que eu amo vocês E o resto foda-se 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4 Foda-se com a gente, vem a de ladinho Por que? Pra cima E frete E frete A porra pega, sai do chão Porra pega, joga a mão pra cima Sai do chão, galera Tintin Mateia também usa óculos triton Querem, galera, vós Eu vou cabrando a correia E cantando é do calibrado Quem gosta do canário Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Vai, 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 vai E frete E frete E frete A porra pega, a porra pega Eu me chamo Igor Canário O príncipe do verde Tintin Mateia 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 Obrigado.